Este ano não está sendo fácil, não é? Mas acredite, ainda tem muita coisa boa para acontecer. 2020 vai melhorar. 20 mil você pode ganhar. Nós do Sistema Prever estamos sempre com você que é o nosso associado. Por isso, vamos sortear 20 mil reais por mês para oferecer muita chance de você ter uma virada ainda este ano. Mantenha suas mensalidades em dia e baixe o aplicativo do Prever. 2020 vai melhorar. 20 mil você pode ganhar.